Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí. Por mais que eu tinha comentado que eu não iria fazer sobre o atuador de marcha lenta, mas eu vejo muitos ainda caindo nessa de sair trocando sem verificar como é que tá a situação no motor. Então, vamos lá pra toda a história. Primeiro, vou dar a partida lá com vocês, pra vocês verem como tá o motor. Pra quem ainda não assistiu os outros vídeos do meu canal, o meu carro sofreu muito com a marcha lenta, e eu só resolvi depois que eu fiz o motor do carro. Bom, é o resumo de todas as coisas que eu já fiz. Mas, aquele atuador meu, ele não é novo. Ele, quer dizer, ele é novo, razoavelmente, porque o outro meu tava com o parfuso tudo detonado, que é o parfuso de regulagem que nunca se regula, que nunca se consegue. Então, acabou trocando, não adiantou nada. Então, vou mostrar a partida pra vocês. Ó. Tá aí, ó. O carro tá frio, a lenta tá um pouquinho mais alta, depois ela... Ela acaba descendo um pouquinho mais. Mas, ó, eu vou encostar aqui, ó, pra vocês sentirem como tá a vibração do carro, como a marcha lenta fica com o atuador ligado. Não sei se vai dar pra perceber muito, mas ela oscila bem pouca coisa, mas oscila. Aí, eu vou lá mostrar pra vocês como é que é tirar ele. Ó, escuta o barulho do motor com a marcha lenta, com o atuador funcionando. Escuta esse barulho de ar que é dele. Agora, eu vou desativar ele aqui. Vocês vão ver que o carro vai dar uma acelerada, vai dar um pouquinho acelerado. E a oscilação vai parar. Eu não sei. Deixa eu ver se eu consigo mostrar algum lugar que oscila bem aqui, ó. Perguntei. Tá pra dar a ver. Bom, passei. Ó. Ela ficou um pouquinho, pouca coisa. Aí, eu vou voltar ele agora. Tá vendo? Essa diferença, ela vai dar maior com o motor já quente. Como ele ainda tá, tá esquentando ainda, então a diferença é bem pouca. Eu vou voltar lá. Ah, do parque que eu falei pra vocês, esse aqui. O outro meu tá, parece que todo detonado. Aí, dizia que não tem regular. Deixa eu aproximar mais pra vocês aqui. Ele tem uma proteção, ó. Uma cola de proteção que é pra você não mexer. Certo? E o meu tava todo detonado, então os meganistas achavam que ele ia ajudar. Vamos voltar lá agora. Vou explicar como é que ficava o atuador. Ó, tá vendo que já caiu um pouquinho, né? Quando eu ficava com o atuador, quando eu peguei o carro, ficava assim, ó. Ficava indo aqui, ó. Ficava nessa direção. Ficava aqui, ó. Era tudo isso aqui mesmo, essa avaliação. Aí, o mecânico meu colocou o scanner, mas não conseguiu fazer a leitura. Aí, ele colocou. Aí, o que que é? Ele trocou a sonda lambda, que vai lá no escape. Trocou a sonda lambda, pessoal? Essa variação que tinha, esse enorme aqui, diminuiu bem mais. Ficou aqui, ó. Ficou aqui, ó. Ficou esse espaço. Aí, foi passando os anos, foi passando os anos. Aí, chegou uma época, conforme o motor foi ficando mais cansado. Aí, tinha hora que... Que disparava aqui, ó. Disparava. Ela disparava, ficava aqui, ó. Em 2000, e lá vai pedrada. Aí, o que que eu fazia? Eu deixava desconectado lá. Igual eu mostrei pra vocês, desconectava o atuador. Mas, qual que era o problema que dava? Como eu também andava sem o relé 30, por causa do problema que eu já contei pra vocês, que o carro não desligava, que eu virava a chave, o carro não desligava. Então, somava essas duas coisas. Então, o carro ficava muito fraco. Aí, chegava em algum semáforo. Essa oscilação pra baixo aqui, ó. Ela caía mais e o carro morria. Morria no semáforo. Então, imagina você que tá aí com um problema de bobina, que você não tem dinheiro pra trocar. O carro morre. Ou você tá com o motor de partida já condenado. Sua bateria não tá legal. Você vai penar no semáforo. Imagina o carro morrer e não pega um semáforo. Situação, né? Eu fiquei andando sem. Meu motor tava ruim. Meu motor tava batendo, tucho. E eu não tinha dinheiro pra arrumar. Falei, vai até um dia agora. Paciência. Então, foi isso aqui. Fica, ó. Tá vendo? Quando ele cai, quando o motor tá mais quente, o atuador, ele dá uma auxiliação maior, ó. Como ele tá aqui do abaixo. Aí ele treme um pouquinho mais, ó. Mas é pouca coisa. Se eu deixar sem lá, fica mais confortável. Porém, eu sinto que o carro fica mais fraco. E quem tem golfe não quer ficar com o carro fraco. Ah, não dá pra ver na câmera. Mas dá pra ver com o experimente ficar vibrando com o atuador. Por quê? Fiquei bem pouco. E agora eu vou voltar lá e explicar uma outra coisa pra vocês. Isso aqui é muito importante. Vocês conseguem ver a etiqueta aqui, ó, vibrando. Ó. Ela tá vibrando, não é vento não. Ela tá vibrando. Ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Coloquei o tripé, olha como é que fica. Olha as mangueiras, ó. Aí eu vou tirar. Tá vendo? Ele subiu um pouco a aceleração. Aqui eu vou fazer pra vocês quando ele tá quente, ó. Aí a etiqueta diminuiu bastante o movimento. Então eu vou explicar pra vocês aqui. Como é que é o funcionamento desse cara aqui? Esse cara aqui. Ele pega o ar daqui, ó. Do seu do de ar também. Ele vai jogar onde? Ele vai jogar abaixo da borboleta. Ok? Ele vai jogar abaixo da borboleta. Então, não adianta você pegar e ficar trocando o sensor de borboleta. Você trocar o atuador. Porque se o seu motor tá ruim, o sensor de lâmina lá vai fazer a leitura. E sabe o que vai acontecer? O módulo vai ficar mandando sinal pra esse cara. Entendeu? E como ele joga o ar depois da borboleta, você não tem o controle disso. É como se fosse uma entrada de ar falsa. Vou ligar de novo. Tá vendo? Cai a marcha lenta. Ela diminui. Só cai e ela fica tudo tremendo. Ó, com as mangueiras de novo. Ali também. Eu não sei se na câmera vai dar pra ver. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês? Você fala, ah, eu quero trocar esse cara aqui. Você faz esse teste. Ah, mas ele não tá funcionando. Você tira ele. Seu motor mudou. Opa. Então, eu sei que ele tá funcionando. Tem equipamento. Pra ver que tem scanner mais, equipos mais sofisticados. Consiga ver a atuação dele. Posso tá falando besteira. Mas eu acredito que os caras mais novos possam ter. Então, pessoal. O meu motor só resolveu. Minha marcha lenta só resolveu fazer no motor. Por quê? Porque saiu toda a possível entrada de ar falso. Tem mais compressão. Como eu falei da mangueirinha verde que o meu tava quebrado. Então, se alguém falar. Ah, esse cara aqui. Ah, esse cara aqui. Peça pra testar. Peça pra medir. Tem no... No... Acho que nos penúltiplos vídeos aí que eu enviei. Tem a lista de defeitos. Tem um manual com a lista de defeitos. E mostra como medir ele. Então, se alguém falar pra você logo de cara. Se sua marcha lenta tá horrível. Ah, troca esse cara aqui. Ah, troca a vela. Troca a bobina. Calma lá. Calma lá. Vamos ser sinceros. Quantos km pra seu motor? Ah, tá com 150 mil. Tá vazando o óleo. O verde tá vazando o óleo da junta de perto. Vaza aqui na junta do cabeçó. Olha, a vaza aqui na tampa de válvula. É... O carro tá fumando na hora da partida. Tá batendo fluxo. Aí nunca fiz o motor. Então, meu cara. Pensar que o motor já tá com par condenado. Você precisa mexer ele. Eu não imaginava quando eu fosse fazer o motor. Que a marcha lenta iria resolver. Porque todo mundo falava. Ah, o problema é o motor. Esse sistema aqui é muito complexo. Não adianta. Porque... Aí, vocês estão vendo. Eu poderia deixar ele desligado. Fica muito mais estável. O carro não fica chato. Fica vibrando. Só que como ele fica mais acelerado, ele confunde mais. Porque como aqui não tá vindo a entrada de ar lá por fora da borboleta. Então, o sistema entende que ele tem que... A borboleta tem que abrir um pouco mais. E aí vai combustível também. Entendeu? Então, pessoal. Posso finalizar esse vídeo aqui? Pelo amor de Deus. Não sai trocando esse cara. Tem que fazer inúmeros tempos. Faz um profissional mecânico, autococente, eletricista. Faz o cara penar. Provar pra você que é ele o problema. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal. Valeu.